Estamos de volta e pra acabar o último bloco do nosso Abrindo Jogo nesta segunda-feira pra você ligadinho com a gente, mande sempre sua participação pra cá pelo 319-996-428473, pelo nosso Instagram, pelo Twitter, que é o arroba Abrindo Jogo TVH. Daqui a pouquinho trarei aqui a nossa parcial da enquete de hoje. Estamos me perguntando o seguinte, o Cruzeiro vai ter que contratar muito pra Série B? Toma tá preocupado aí com o Cruzeiro, né? Só o Bruninho que não. O Bruninho já mandou aqui pra mim no ponto aqui, nosso diretor de imagem aqui, falou assim, Paulinho, relaxa, o Cruzeiro vai subir com o pé nas costas. Vamos ver, Bruninho, vamos ver porque o negócio tá feio, viu? Aqui a enquete já trouxe aqui, 62%, entende que sim, o Cruzeiro tem que contratar muito. E 38%, não, do jeito que tá, tá bom, vai subir com o pé nas costas, como disse o Bruninho aqui também na nossa TV Horizonte. Bom, vamos trazer aqui as participações. Ramon Faria, ligado com a gente lá também, um abraço lá perto do Baixo Saudade, né? Boa tarde, pessoal. O Cuca tem grande elenco pra girar a equipe em todas as competições, mas ainda assim, a defesa merece atenção. Ela comprometeu muito ano passado, mesmo considerando o esquema agressivo. Um abraço, Ramon, obrigado pela audiência de sempre, hein? Um abraço, Paulo, boa tarde. Entre sais, jogos, o Cruzeiro não muda nada. Desde o Adilson Batista, é o Robert de Lafayette, que tá nos assistindo aí, tá bravo o Robert. Paulinho, um abraço à bancada, aqui é o Toninho de Juatuba. Que time de perna de pau é esse do Cruzeiro? Quem indicou essas contratações que não somam nada? Matheus Barbosa, Jadson, que tristeza, estou assustado. E assim como eu, milhões de cruzeirenses. A diretoria tem que acordar urgente pra realidade. É o Toninho lá de Juatuba. E pra fechar aqui, o Elton Negreiros participando, dizendo que viu muitos aí elogiando o Ayrton e tal. Mas que pra ele, o pessoal não tá entendendo nada de futebol, viu? Que o coletivo do Cruzeiro não vai vingar. Diz que pra ele o Ayrton não joga nada, não merece a titular. É o Elton Negreiros que tá participando aqui, cuspindo o Marimbó. Vamos trazer então a América. Perdeu a primeira no Mineiro, hein? Põe aí, já pode rodar, a gente tem pouco tempo nesse último bloco aqui. Já pode rodar os melhores momentos, por favor, aí, Bruninho. Do América, perdeu o jogo, Vitão. Sendo mais rapidinho aqui. Um jogo que deixou aqui uma interrogação, hein? Eu falei isso aqui sexta-feira. Esse negócio do América que vai esperando o Campeonato Paulista pra contratar, vai contratar o refugio do refugio. Porque os bons vão pra São Paulo, Palmeiras, Corinthians. O time do América aí pra Série A tá muito ruim, Vitão. O Paulinho tá... Tinha 23 vitórias, mas vitórias, assim, igual com o Atlético, com a zero. Mereceu perder pra Caldense. Precisa, assim, de uns ajustes. E definir também quem fica, quem sai, porque dá a sensação que tem jogador que já não tá com a cabeça mais no América, né? O time já não tem aquele foco que tinha na temporada anterior, porque a grande marca do América era um time de muita pegada, de muita intensidade. Não sei se os caras tão achando que subiu e foram semifinales do Copa do Brasil, que jogam muito. E sem intensidade não vai conseguir impor o ritmo de jogo que era do ano passado, não. É, Nath, eu tô preocupado, hein, com esse América aí, porque do que a gente tem visto em campo aí, deixar pra contratar, repito, depois que o Paulista, os outros estaduais terminaram aí, esse filme em 2016 não deu certo não, viu, Nath? É, também tô preocupada, Paulinha, até porque o América tem usado muito os substitutos, vamos dizer assim, né? Porque tá tendo muitas desfalques por causa de Covid, por causa de lesão, enfim. E os caras que estão entrando não têm conseguido fazer boas partidas como o time que tinha titular do ano passado. E mesmo os atletas que eram titulares também concordam com o Vitão. Tô sentindo a galera um pouco fora de foco, assim, não tá sendo aquele time tão intenso, tão agressivo como era. Então isso também é mais um sinal de que precisa se reforçar, porque é que eles estão usando nessas substituições, nessas substituições não tem dado tanto, não tem sido tão efetivo, né? E a dupla Maril de Lazari, que aterrorizou contra o Cruzeiro, agora aterrorizou contra o América também. Ô, Vital, e tem uma questão aí dos que chegaram aí. Ricardo Silva, ok, é um bom zagueiro. O Leandro Silva, pra substituir o Neto Berola, ok. Mas Ribamai, Bruno Nazário, os que estão chegando também, não sei se vão agregar. Eu posso queimar minha língua? Tomara que eu queime, mas... Não sei, Vital, não estão me agradando não, viu? Nós sim, podemos queimar a língua, também não me agradam. Falei disso na última semana aqui mesmo, no Abrindo Jogo. Ontem participei do meio de campo com o nosso companheiro Emerson Romano, que é um especialista em América, acompanha o América já há muito tempo, pela Rádio Tatiaia. E ele chamou atenção, Azevedo, pra um ponto importante, né? Que é a questão física. O América saiu da temporada de 20, que terminou somente em 2021, muito desgastado. Foi o ano em que o América mais jogou em todos os anos da última década. Enfim, vem de um ritmo muito intenso, passou por algumas mudanças. Chegaram atletas que também, na minha opinião, não são reforços pra encarar uma Série A, que é muito complicada, pra tentar fazer um feito inédito, histórico, como fez na Copa do Brasil de 2020. Eu acho que tudo que apareceu até aqui no América é muito pouco. Criou-se uma expectativa alta em relação à América de 2021, já que fez muito com pouco no ano passado. É claro, a gente sempre espera mais. Mas, de fato, é um time que ainda não convence. Eu acho que o Lisca é um corajoso, quando ele vai pra coletiva e coloca a carta na mesa, ele não esconde os defeitos da equipe, ele não deixa de responsabilizar atletas e até o entorno do América. Ele não se exclui dessa responsabilização. É um cara que realmente abre o verbo, ele dá a letra do que está acontecendo. E o Lisca sabe que o América, se não contratar e contratar bem, vai ficar pelo caminho na temporada. Não vai se manter na Série A, não vai obter êxito na Copa do Brasil, como foi na temporada passada. Não será candidato ao título mineiro. Eu acho que esse tipo de derrota que aconteceu no fim de semana serve de alerta, Paulinho. Muitas vezes, quando começa a vencer o estadual e as coisas vão muito bem, cria-se a falsa sensação de que o time está pronto. Então, eu acho que a derrota vem também como um alerta. Vamos trazer o Lisca, então. De primeira, ele falou da derrota diante da Caldense. Vamos ver. A gente não conseguiu ser efetivo, eficaz, principalmente lá no último terço do campo. A equipe da Caldense também tem que parabenizar pela atuação, pela parte defensiva muito forte. Realmente, o time deles controlou as bolas aéreas, controlou as bolas por baixo. Permitiu muito pouco para a gente. A gente machucou muito pouco o time deles. O goleiro só teve uma defesa no cabeceio do Rodolfo no segundo tempo. A gente também, depois, no decorrer do segundo tempo, as nossas bolas alçadas morreram quase todas na primeiro pau. Eles foram muito felizes. Foram muito eficazes também, porque tiveram poucas chances. Aqui tiveram na transição, que são fortes. A gente já sabia disso. Eles conseguiram fazer o gol. Eles têm essa qualidade de transição. Um time muito bem organizado, com bons jogadores. Já quebrou um tabu grande contra o Cruzeiro. Hoje quebrou um tabu grande contra o América. Então, nós temos que também reconhecer o mérito do adversário. Que hoje conseguiu nos neutralizar. Apesar de a gente ter maior volume, mais posse, ter iniciativa. Tá aí o Lisca, então. Falando do jogo, senti o Lisca meio desanimado. Vamos ver. Amanhã a gente conversa mais sobre isso. Porque por hoje, Zé Fini acabou. Obrigado, então, Vitão. Nath, aniversariante do domingo. Parabéns, Nath. Um abraço para você. Fábio Vital também ligado com a gente. E à noite, às 11 da noite, tem a reprise. Você pode acessar também o YouTube ou também o canal da TV Horizonte para assistir novamente o Abrindo Jogo, quando não der para você assistir durante o dia. Tá bom? Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. 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 Tchau.